O risco de incêndios em lotes vagos aumenta nesta época do ano. Quase 100% das ocorrências são causadas pela ação do homem. Em Juiz de Fora, o Corpo de Bombeiros intensificou a fiscalização nos terrenos. Sebastião mora do lado de um lote e sofre com as queimadas recorrentes no local. Todo ano acontece isso aí. O pessoal vem, os proprietários vêm em roça, fica o mato exposto, eles não recolhem o mato, aí todo mundo vem em Botafogo. Passa, joga uma ponta de cigarro, até mesmo um alumínio refletindo ao sol, um caco de vidro, uma coisa assim, reflete e pega fogo. Estou sempre apagando, agora quando não tiver, vai ter que chamar o bombeiro. Além do risco causado pelo fogo, tem o transtorno provocado pela fumaça e pela fuligem. Malcheira, fuligem, depois dá um maior trabalho para a gente estar limpando, né? Os bombeiros têm cerca de 3 mil lotes cadastrados em Juiz de Fora. No período de estiagem, os militares fazem visitas preventivas a esses locais. A falta de um acero, a falta de limpeza do seu lote, a falta de um muro, de uma cerca, até mesmo a falta da calçada em si, podem gerar uma multa para esses proprietários. No período de estiagem, o número de ocorrências de incêndio em lotes ou matas aumenta. A gente tem uma estatística considerada que 99,1% dos incêndios florestais são causados por origem humana e tem também sido constatado a evidência de que os lotes vagos nas áreas urbanas são os grandes vilões dos nossos incêndios. No último quadrimestre, em todo o estado, nós tivemos um aumento de 200% dos incêndios florestais em todo o estado de Minas Gerais. Os bombeiros orientam que os donos de terrenos mantêm os locais limpos. As pessoas, às vezes, não fazem a limpeza, mas a limpeza realmente deve ser feita de forma natural, de forma manual.